Olá, tudo bem com vocês? Continuando nossa leitura da palavra em ordem cronológica, hoje dia 15, nós vamos ler os capítulos 40, 41 e 42 do livro de Jó. Capítulo 40 Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim ergue a Deus que responda? A resposta humilde de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes, porém não prosseguirei. As manifestações do poder de Deus Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, sim, já agora, aos longos, como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza. Veste-te de majestade e de glória. Derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó e encerra-lhes o rosto do sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Capítulo 41 Nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho. Cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega a outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas as outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz esplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele em imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Seu golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele o ferro é palha, e o cobre, pau podre. Acerta ou não faz fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha. Erri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas. Arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como caldeira de um guento. Após si, deixa um suco luminoso. O abismo parece ter se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Capítulo 42 A Confissão de Jó Então respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus repreende os três amigos de Jó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, foram ele faz o temanita, e bildá de o suíta, e zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter quatorze mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de bois, e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia, e o da terceira Kerem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó cento e quarenta anos, e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Encerramos por hoje. Amanhã nós retornaremos à leitura do livro de Gênesis. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.